Maria Pitaché Barra da dama, Milusi, isto é de cumprir Barra da dama, Milusi, isto é de cumprir Alegre na entrada, Milusi, triste na saída Alegre na entrada, Milusi, triste na saída Rapariga feia, Milusi, não se pode nascer Rapariga feia, Milusi, não se pode nascer Com a pera verde, Milusi, não se pode comer Com a pera verde, Milusi, não se pode comer Oh Maria Pitaché 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 Oh Maria, oh Maria, oh Maria, oh Maria, oh Maria Oh Maria, oh Maria, oh Maria Oh Maria, oh Maria We will first or next we will becomeац Get together, year's and career Got together, year's and year's and year's and year's and year's Oh Maria Pikachu!